Olá, estamos iniciando mais uma entrevista nesse período de pandemia do Covid-19. Hoje vamos conversar com a Procuradora da República, Bruna Fafenzeli. Procuradora, muito obrigado por a senhora ter aceitado o nosso convite. Mateus, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com os telespectadores e com a comunidade de Santa Maria e região para tratar desse assunto tão relevante, tão sensível. Procuradora, na entrevista anterior que nós fizemos, já era nesse período de isolamento, de pandemia, o trabalho aí do Ministério Público Federal estava remoto. Ainda continua assim? Como é que está a situação de vocês aí? Exato, Mateus. Seguindo, inclusive, uma normativa do Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos priorizado os atendimentos remotos, por telefone, plantão, e-mail, justamente para resguardar não só a nossa equipe, mas em especial os cidadãos que procuram a nossa atividade. E até é interessante que o nosso trabalho, em termos de volume, ele aumentou deveras nesse período, sobretudo relacionado com questões federais, como o auxílio emergencial, né? Tanto as dificuldades de percepção, como o recebimento indevido. Algumas denúncias vieram a conhecimento nosso. Um dos fatores preocupantes, né, procuradora, nesse período, é a quantidade de eleitos, né? Inclusive, isso teve no centro, né, recentemente, nessa alteração de bandeira para vermelho e depois o retorno para a bandeira laranja, que segundo o que foi alegado pelo Poder Executivo e outras entidades, é que o governo do Estado não teria contabilizado sete leitos e que isso acabou fazendo retornar para a bandeira, Santa Maria e região, retornar para a bandeira laranja, ao invés de permanecer por duas semanas na bandeira vermelha. Como é que está a situação dos leitos aqui em Santa Maria é preocupante? Existe a possibilidade de mais leitos, né, serem conquistados aqui para o município e para a região? Matheus, eu acho excelente esse teu questionamento e eu acho oportuno a gente colocar que Santa Maria, em termos de atuação conjunta do Poder Público e da sociedade civil, deu um exemplo desde o início dessa pandemia. Nós conseguimos, justamente por esse esforço dos diversos segmentos, instâncias, esferas sociais, econômicas e públicas institucionais, aumentar os nossos leitos consideravelmente. Eu recordo que quando nós iniciamos a apuração em 13 de março desse ano, a respeito das questões do coronavírus, nós não tínhamos disponível naquele dia nenhum leito na rede pública de UTI. O que aconteceu hoje? Hoje nós estamos realmente com um cenário com 111 leitos de UTI entre públicos e privados, Covid e não Covid. Esses sete leitos, eles surgiram efetivamente na sexta-feira e foram disponibilizados ao Estado já no sábado, com aprovação por volta das 17 horas. Então, realmente, eles não tinham, ao longo de toda aquela semana, eles não tinham estado disponíveis e nós chegamos a uma taxa de ocupação hospitalar deveras preocupantes, superior a 70%. O que significa? Significa que esse vírus, ele tem uma velocidade de propagação, muitas vezes maior do que a nossa capacidade de resposta. Então, nós ampliamos diversos leitos, o hospital regional passou a funcionar, o hospital de faxinal do Soturno também o fez. Nós estamos avançando na nossa região, mas o vírus lota UTI em questão de dias. Então, por isso a gente faz esse apelo da população, especialmente porque nós estamos num cenário em que, embora o nosso esforço siga na linha de ampliar leitos, ainda no hospital universitário, seja com os respiradores que foram doados pelo Instituto Floresta, seja com a central de UTIs cujas obras iniciaram no dia 8 de abril e tem previsão de 120 dias para que internamente sejam disponibilizados, o que chegaria em agosto. Nós temos percebido que nós estamos enfrentando duas dificuldades agora. Uma relacionada à questão dos recursos humanos, porque os nossos profissionais da saúde estão adoecendo e estão deixando o fronte. E outra relacionada até à própria obtenção de medicamentos sedativos que são fundamentais para o funcionamento de uma UTI. Então, é importante dizer, a gente segue no esforço conjunto de ampliação de leitos, mas essa ampliação tem um limite, ela tem um teto. E eu julgo que nós estamos próximos de atingir esse teto, porque justamente aí é que entra a necessidade dessa conscientização da população e do distanciamento social, sempre que possível. E qual seria esse teto, procuradora? Quantos leitos mais a senhora acredita que Santa Maria e região pode conquistar? Em verdade, assim, do que a gente tem acompanhado, nós temos a possibilidade de eventual transformação de dez leitos semicríticos do hospital universitário em leitos de UTI, mas efetivamente a EPSER, a Universidade Federal e o próprio USM, eles estão buscando a composição de equipe. No momento, nós não temos equipe formatada para poder tentar a habilitação desses leitos. Houve o chamamento de quatro profissionais de um processo seletivo, segundo me informou a superintendente, a doutora Elane Rezner, mas ainda não temos esse retorno. Também temos a questão da central de leitos, que ela dobraria a nossa capacidade de leitos do hospital universitário. Mas isso tudo, Matheus, tem que levar em consideração a nossa capacidade humana. E nesse aspecto, a gente trabalha com o imprevisível, porque as nossas equipes, elas estão se contaminando e estão eventualmente retornando ao fronte e depois recuperadas, mas há profissionais da saúde que estão internados, inclusive. Então, a gente não consegue contar com essa informação, apesar de todos os nossos esforços nesse sentido. Procuradora, como é que é, para o telespectador que nós acompanha e entenda um pouco o trabalho nesse sentido aí do Ministério Público Federal, como é que é feita, por exemplo, a fiscalização por parte de vocês desses leitos? Há uma rotina? Por exemplo, os poderes executivos, a Prefeitura tem que mandar algum relatório para o Estado, para o Ministério Público Federal? As instituições também têm que mandar algum relatório? Então, Matheus, é bem importante ressaltar que desde o princípio dessa pandemia, nós íamos travando interlocuções com o Estado do Rio Grande do Sul e especialmente com os municípios na busca de dados transparentes, fidedignos e atualizados. O Estado do Rio Grande do Sul, ele acolheu essas nossas sugestões e há mais ou menos uma semana e meia, ele passou a disponibilizar, junto daquele dashboard, que é aquela plataforma que a gente entra ali, Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, mapa de leitos, a possibilidade de nós consultarmos em tempo real os leitos, não apenas por região Covid, mas também por município e por hospital. E o que a gente tem feito? Eu faço um trabalho, eu criei um grupo de trabalho via WhatsApp, um aplicativo de mensagens instantâneas, em que eu faço uma conferência, pelo menos duas a três vezes por semana, junto aos estabelecimentos de saúde da nossa região, que tem UTI, para verificar se esses dados efetivamente conferem. Hoje, por exemplo, eu fiz essa checagem e nós percebemos que por uma questão de alimentação do sistema, que é o sistema estadual de monitoramento do Covid, que vem previsto num decreto estadual, o Hospital São Roque de Faxinal vinha informando que ele não tinha nenhuma internação de paciente Covid na UTI, nos 10 leitos, mas ele tem três leitos de UTI ocupados por pacientes não Covid. E essa informação, então, vai ser retificada prontamente, o administrador, com o nosso contato, fez essa atualização. É possível que amanhã nós já tenhamos essa informação. Na nossa percepção, três leitos de 10 é algo que é importante a gente ter o Estado monitorando, justamente porque essa alteração de curva, ela é muito rápida, a ocupação é muito rápida. Nesse sentido, então, a gente tem feito esse acompanhamento dinâmico. Se nós fôssemos trabalhar só com ofício, com relatório, havia um risco da gente perder, porque isso muda diariamente, né? Procuradora, numa situação hipotética, que eu acho que ainda Santa Maria e, de repente, o Rio Grande do Sul ainda não estão vivendo, mas que outros centros, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados passam por essa situação, muitas vezes, caótica. Por exemplo, de um cidadão estar com Covid ou com qualquer outra enfermidade, procurar um hospital aqui de Santa Maria e região e não tiver leitos disponíveis. Como é que esse cidadão pode proceder perante a justiça? Existe uma alternativa? Como ele deve proceder? Em verdade, Matheus, uma coisa que é bem importante é que, de uma forma geral, nós temos atuado em Santa Maria na tentativa de diminuir a judicialização da saúde, especialmente porque hoje o acionamento da justiça para casos individuais pode gerar um desequilíbrio na regulação dos leitos em âmbito estadual. O que é importante deixar claro para os nossos telespectadores, Matheus? Primeiro, o estado do Rio Grande do Sul, também provocado pelas diversas órgãos ministeriais, seja Ministério Público Federal, Estadual, Ministério Público do Trabalho, ele editou uma portaria em que ficou muito claro que há uma linha de atuação para a regulação do paciente. Por exemplo, um paciente que, em Santa Maria, esteja cometido de Covid e não tenha leito na nossa cidade. Vai se passar para a ideia de leito na nossa região Covid, depois para a macro-região, que seria a região centro-oeste, e só então haveria uma quebra de referência para qualquer outra região do estado. Mas essa organização é importante porque justamente nós temos visto, assistido, no estado, que há momentos de surtos em determinadas localidades que permitem esse remanejamento. Se nós chegássemos na situação de lotação da rede SUS, há ainda a possibilidade de o próprio estado, tendo ciência da situação desse paciente, buscar a aquisição de leitos da rede privada, que ainda tem leitos disponíveis. Então, nessa linha, há a possibilidade de se fazer esses encaminhamentos sem necessidade de acionamento judicial. O acionamento judicial seria na última instância e, justamente, pouco talvez pudesse resolver se nós chegássemos a um colapso de hospitalizações. O que eu queria aproveitar para dizer, Matheus, que é muito importante para a nossa população, é que essa alteração de bandeira que Santa Maria experimentou nesta última semana, ela não significa, de forma alguma, uma vitória ou uma situação de conforto. Que fique muito claro, nós continuamos com uma taxa de ocupação hospitalar próxima de 70% e a Organização Mundial de Saúde, assim como o Ministério da Saúde, eles estabelecem que, nessas circunstâncias, é necessária a adoção de medidas mais restritivas, mais cuidado, mais proteção. Então, a gente traz essa informação justamente com essa preocupação de que os leitos, eles são finitos e a gente precisa ter esse engajamento social para evitarmos a hospitalização. Os médicos, a quem eu escuto, eles têm sido muito claros num ponto. A taxa de letalidade do vírus, de uma forma geral, ela é baixa, mas os pacientes que chegam a ser hospitalizados e necessitam de UTI, ventilação mecânica, nesses pacientes a taxa de mortalidade é alta. Então, nós temos que trabalhar para que nós não precisemos dos leitos de UTI. É nesse sentido que eu acho importante deixar ressaltado para os nossos queridos telespectadores. Procuradora, com relação a outra questão muito importante e debatida também, é a questão, por exemplo, dos equipamentos, os ventiladores. Um cidadão, um paciente que chega numa situação grave, ele precisa de respiração mecânica, muitas vezes, com esses ventiladores. Como é que está essa situação desses equipamentos em Santa Maria e também dos equipamentos de proteção para os profissionais? Santa Maria hoje está bem munida desses equipamentos? Então, Matheus, eu arrisco a dizer que hoje a questão dos respiradores talvez não seja o nosso maior limitador para atendimento da população ou ampliação dos leitos de UTI. Nós tivemos um aporte significativo através do Instituto Floresta e de iniciativas dos próprios empresários da nossa região no sentido de aquisição e doação desses sete respiradores que hoje estão no Hospital Universitário. Eles inicialmente tinham sido destinados ao Hospital Regional, mas foram melhor alocados hoje no Hospital Universitário. E o que nós temos de maior limite nesse aspecto é, como eu disse antes, talvez a questão até dos medicamentos e da assistência humana dos nossos profissionais. Em relação também à questão dos respiradores, o próprio Estado do Rio Grande do Sul, nesse sistema de monitoramento, ele diariamente pede aos hospitais que façam essa informação de quantos respiradores têm disponíveis e tal. E a gente tem acompanhado nesse mesmo dashboard, quando eu digo é aquele site da Secretaria Estadual, a gente consegue ver o número de respiradores disponíveis. Foi essa possibilidade de respiradores extras que garantiu a abertura desses sete leitos do Hospital de Caridade Astrogio dos Azevedos na sexta-feira, porque eles foram acoplados a sete leitos justamente para atender uma demanda de um hospital que passou a semana inteira com mais de 100% da sua lotação. O procurador, recentemente, o Poder Executivo tomou algumas medidas para tentar controlar um pouco a questão da aglomeração e estimular, de certa forma, que as pessoas, sempre que possível, mantenham o isolamento social para manter essa curva não tão alta para que o sistema de saúde siga dando conta dos pacientes atuais e futuros pacientes contaminados com a Covid-19. Também existe uma determinação municipal para o uso de máscaras. Existe uma possível, por exemplo, punição para quem, por exemplo, não adotar essas medidas, como, por exemplo, não utilizar máscaras, tentar entrar numa farmácia, por exemplo, como a gente já viu em outros locais, acontecer isso, sem a devida utilização de máscara, ou então, para pessoas que estiverem proporcionando aglomeração, festas indevidas. Como é que esse cidadão, existe uma punição para esse cidadão? De fato. O município tem estudado a questão de instituição de uma multa para, por exemplo, um cidadão que não está utilizando a sua máscara. No caso, seria uma punição que a gente sente no bolso e que muitas vezes é bastante efetiva. Mas o cidadão que, por exemplo, ele promove festas ou outras atividades que gerem aglomeração, a revelia, ou seja, contra o que está estabelecido tanto nos decretos municipais quanto nos decretos estaduais e mesmo federais, pode sim responder por um crime de menor potencial ofensivo, que ele pode ser processado, inclusive, perante a Justiça Estadual a respeito desses fatos. E também aquele cidadão que tem, por exemplo, a confirmação do diagnóstico de Covid, mas que está em condições de permanecer em casa para a sua recuperação e que, eventualmente, sabendo disso, ciente disso, acaba saindo de casa, burlando essa indicação de quarentena e colocando a risco outras pessoas. Essa pessoa também pode responder por esse crime. É uma atuação específica do Ministério Público Estadual, junto à Justiça Estadual, nessa área do GCRIM, que a gente diz, porque a pena máxima não excede a dois anos de recolhimento prisional, nesse sentido. A senhora falava da questão, que é uma questão complicada, da contaminação dos profissionais da saúde. Isso acaba impactando também o atendimento, a questão do aumento de leitos, que tem que estar relacionada com a questão humana. Com relação, por exemplo, aos equipamentos de proteção individual, tanto de enfermeiros e de médicos, estão a contento, esses profissionais têm equipamentos para trabalhar de forma segura aqui em Santa Maria? Ah, perfeito, Matheus. Em relação à questão dos equipamentos de proteção individual, num primeiro momento, nós tivemos uma espacês considerável. E aí houve todo um movimento conjunto do município, do Ministério Público do Trabalho, que fez uma doação significativa de recursos para a compra de máscaras, protetores faciais, luvas, da mesma forma, o Poder Judiciário Federal, ele fez doações de recursos para a compra desses equipamentos, tanto para os profissionais da saúde, dos hospitais públicos, mas em especial também para as nossas entidades assistenciais, a exemplo dos lares, que acolhem, abrigam idosos, sistema penitenciário, tudo isso houve um movimento da nossa cidade e da nossa região, no sentido de custear esses insumos. E hoje nós já não estamos no momento mais crítico em que estivemos. O que ocorre é que, de uma forma geral, o vírus está circulando mais, a sua propagação é maior. E aí, claro, a chance de contaminação também aumenta. Mas nós já tivemos, sim, uma escassez completa e hoje nós estamos trabalhando com esse planejamento e essa questão sob controle. Eu faço aqui o registro, realmente, porque houve um engajamento, não só da nossa sociedade civil, mas especialmente das instituições, Ministério Público do Trabalho, Poder Judiciário Federal, com quem atuei diretamente nessa linha, para a compra desses equipamentos. E hoje nós estamos numa situação melhor do que já estivemos no início de todo esse processo. Procurador, a gente sabe, todo o impacto da pandemia, não só na questão sanitária, mas na questão social, na questão econômica das pessoas. Por exemplo, a senhora atua direto na questão da proteção dos povos indígenas, quilombolas, está entre as suas atribuições do Ministério Público Federal. Como é que está a situação desses povos aqui em Santa Maria, tanto das comunidades indígenas, como também das comunidades quilombolas? Como é que está sendo essa situação? Está sendo dada alguma assistência para eles passarem por esse momento de dificuldade? Sim, Matheus, nós não estamos perdendo de vista essa população, que em regra até costuma estar numa situação de vulnerabilidade natural. nós temos acionado e temos contado com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social do município na linha de buscar prover com doações e alimentos, inclusive de roupas, cobertores. Nós temos trabalhado com iniciativas junto à sociedade para esse tipo de doação, mas também acionamos a FUNAI, a SESAI, para que deem a essas, sobretudo aos povos indígenas, a população indígena que nós temos instalada em Santa Maria, tanto instrumentos para a proteção individual, mas em especial também para a questão da higiene e da segurança alimentar. Nós não temos esquecido essas nossas comunidades, mas de um modo geral a gente tem contornado esse problema, inclusive por conta da solidariedade da nossa comunidade. A questão ali do assentamento Treçoites, que há uma reivindicação de mais infraestrutura naquela comunidade. Houve alguns avanços nesse período de pandemia ou por conta da pandemia essas questões estão, como digamos assim, meio em stand-by? Algumas questões, efetivamente, elas acabaram paralisadas, mas nós tivemos um avanço importante em relação à questão da energia elétrica, porque nós ingressamos com uma ação judicial, uma ação civil pública, a respeito da questão da escola na época, que estava sem energia elétrica, acho que nós tratamos disso já em outra ocasião. Nesse mesmo processo foi feito todo um trabalho de conciliação com a concessionária de energia elétrica, com o Estado, com a própria FUNAI, na linha da gente também ampliar a possibilidade de rede para as casas, as unidades habitacionais daquela da aldeia Treçoites. E nesse sentido, o projeto já foi feito, eles estão justamente num processo de mensuração e instalação, a obra tem prazo de 120 dias, mas ela estava avançando, isso está sendo tratado até já no âmbito judicial, mas é importante, por quê? Porque no inverno aumenta muito a nossa necessidade do consumo de energia, o próprio posto de atendimento à saúde da população indígena naquela aldeia, ele depende do acesso à energia elétrica, então esse tem sido, nesse momento, o nosso foco precípio, justamente para tentarmos avançar e dar uma situação de maior conforto para essa população no enfrentamento dessa pandemia. Procuradora, infelizmente, somos limitados pelo tempo, poderíamos tratar de tantos outros temas tão importantes, que o Ministério Público Federal atua aqui em Santa Maria e realiza no seu trabalho diário, mas estamos chegando ao final do nosso programa e gostaríamos de agradecer a senhora por mais uma vez ter aceitado o nosso convite e ter se colocado à disposição da sociedade para trazer mais esclarecimentos. Eu agradeço, Matheus, e eu volto a dizer que nós temos atuado em várias frentes, nós estamos buscando refinamento e maior transparência de dados, nós estamos buscando uma fiscalização mais eficiente, mas nós estamos, acima de tudo, defendendo essa necessidade de que nós falemos uma mesma língua na linha de conscientização da nossa população sobre a necessidade da prevenção. Eu digo que não há espaço nesse momento para polarização, não há espaço para que nós nos afastemos do objetivo comum que é a saúde pública e é também minorar dentro do possível os efeitos e impactos socioeconômicos dessa pandemia. Estamos dando um exemplo de atuação conjugada, coligada em Santa Maria e eu espero que a gente siga assim para fazer história e para vencer esse vírus. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até a próxima entrevista.